Tá lá em cima, é lixo, é isso aí, tá vendo? Vamos retirar bem direitinho, ó, que tá bom. Eu não consegui, não. E é novo, hein, tia? Não é claro, não. Ainda tá, ainda tem... A cabarela só vai conectar uma camada, que foi bichinha, é engraçado, né? Os bichinhos, eles moram no saco, né? Olha o cuidado com os animais da Caatinga. Água, banana. E aí ele vem se alimentar, marsupialzinho. O sertão aqui. Próximo, a residência. Não precisa prender, basta cuidar. Tá encantado aqui, acho que é com a luz. Parar de filmar, pra não incomodá-lo. Muito bom. Bem-vindo, né? Tchau. Obrigado.